O próximo serviço aqui é Governância de Arquitetura. Ele serve exatamente para manter a tua arquitetura, manter a sua arquitetura numa visão de catálogo. Isso aqui tipicamente é executado por arquitetura corporativa, arquitetos corporativos, áreas de arquitetura corporativa, que mantém um link entre todas as coisas. Ou seja, aqui se faz literalmente um link entre negócio, as aplicações que existem, as tecnologias que estão aplicadas, que de repente a gente viu ali no serviço anterior de catálogo de tecnologia, e muitas outras coisas. Até a gestão de siglas. Às vezes uma empresa muito grande que tem centenas de sistemas, para facilitar o entendimento de que sistema você está falando, usa-se siglas. É bem comum mesmo adotar-se siglas de três, quatro caracteres. Principalmente mesmo em grandes empresas, como bancos, por exemplo, que tem centenas de aplicação. Aí faz total sentido para todo mundo se familiarizar, entender as integrações de uma maneira muito mais fácil. Imagina um sistema com um nome muito grande, e aí fica super complicado das pessoas desenharem, ilustrarem, rabiscarem ali as ideias de movimentação de dados entre os sistemas, entre os domínios dos sistemas. O grande valor agregado desse serviço é que ele ajuda muito na tomada de decisões estratégicas. Porque os stakeholders vão conseguir ter uma visão ampla e clara, por exemplo, de um sistema, qual é o impacto daquele sistema na corporação, qual a infraestrutura que está sendo utilizada, quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas dentro daquele sistema, e o negócio que é impactado por ele. Então, embora seja um serviço que seja muito atípico hoje em dia, ele tem uma relevância muito grande, ele ajuda muito na tomada de decisões. E, tipicamente, ele é executado durante os projetos, na medida que os projetos estão sendo construídos, e se envolve ali, de repente, um arquiteto corporativo, vai conversando com ele, ou ele entra e participa das definições, já vai documentando. Ou então, no finalzinho do projeto, quando se entrega o projeto, de repente chama-se ali a área de arquitetura para atualizar o catálogo. Embora não seja o melhor momento, ok? O melhor mesmo seria no começo, porque esses arquitetos, eles, em geral, eles conseguem ajudar os projetos a tomarem decisões de integração, por exemplo, impacto de integração, e levantam várias preocupações que, tipicamente, os times técnicos não teriam.